Mais uma semana cheia de desafios aqui da Azul Veículos Loja 2, estava conversando aqui com o Douglas, o pátio está cheio e se você quiser já ir acessando o site azulveículos.com.br você vai conhecer todas essas oportunidades que a gente vai te mostrar a partir de agora e mais de 300 opções, certo Douglas? Com certeza, é isso aí mesmo. Vamos começar por um Voyage 2010 com direção hidráulica, vidro elétrico, travas elétricas, esse carro R$ 21,790, uma entrada nele e parcelinhas de R$ 498. Gostou? Bacana? Quer um Clio 2005 Flex? Bonitão também, hein? Clio 2005 Sedan com ar-condicionado, R$ 12.890 à vista, você que quer um planinho financiado, dá uma ligadinha para a gente no 2512-4950. Aí você vai poder negociar, pode fazer a melhor troca com o troco da região e tem o Desafio Azul, vamos falar sobre ele? Desafio Azul, você que precisa vender seu carro, está precisando de dinheiro imediato, vem para a Azul, nós vamos avaliar o seu carro, compramos e pagamos à vista. Vale a pena você vir conferir, vamos falar agora do Citroën. Citroën C4 Lounge, esse carro 1.6 Turbo 2015, tem apenas 12.600 km, top de linha e um detalhe, pode pesquisar o Desafio da Azul, pode pesquisar que é o mais barato do Brasil. Ó, o Douglas está falando, então venha conferir, porque aqui na Azul Veículos você tem o respeito, a confiança, o melhor atendimento da região. E a gente vai mostrar para você este Uno Mili Fire, ano 2008, relação com o benefício dele é muito boa também, né? Fantástico, fantástico. Esse carro, uma pequena entrada nele, parcelinhas de R$ 299. Pequena parcelinha, hein Douglas? Dá para vir aqui. E aliás, dá até para trazer o carro e deixar aqui em consignação, porque aliás o Pátio aqui é super seguro. Vamos falar da consignação da Azul Veículos. CCC, consignação com confiança. Você que cuidou do seu carro, está precisando vender, vem para a Azul, traga ele para a gente, nós vamos avaliar, nós vendemos o seu carro com toda a segurança. É fantástico. Segurança total para você que quer deixar o seu carro para vender no mercado. Deu para você entender? Não é qualquer consignação, é o CCC, consignação com confiança da Azul Veículos. Então, venha negociar o melhor atendimento da região, é aqui na Azul. Nós estamos aqui na 1º de março. Número 85, no Guanabara, pertinho da Avenida Brasil, pertinho da Barão de Itapura. E o telefone? 25 12 49 50. Tudo Azul? Muito mais feliz. Vem para cá. Tchau. Tchau.